Bom, alunos, por causa de algumas alterações no programa, hoje não vamos corrigir a tarefa, só vamos poder corrigir a mãe, tá bem? Professor! Sim, Antônio! Exercício até mais mais, eu posso resolver isso em um minuto? Consegue resolver um minuto? Sim! Tá bom, aí o quadro! Ó, mas tem que ser mesmo assim a base! Vai, força aí, nunca sobra! José, este exercício está totalmente errado! Hã? Vai, você sabe, eu posso chamar uma vez de Pedro para a mãe? Dá, chama! Oi, Pedro, vem só, oi! Pedro, vem só! Vamos chamar! Professor, eu não fiz tarefa! Eu sou também, eu não sou, eu não sou mais para mesmo! Quando chamar, eu estou animando, eu sou o teu amigo! Alunos, alunos! Vai para o quadro! Para o saludo, você está animando! Vai para o quadro! Vai, você sabe, eu não vou jamais gostar! Isso é o quadro! É agora! Isso é o quadro, viu? Você tem que me falar, vem! Onde tem fé, pego o quadro! Pego o quadro, fala! Vai, vai, vai! Le manda aí! Ah, vai, vai! Antônio! Esse exercício está totalmente errado! Hã? Você! Vem me ajudar a fazer o meu filho de Deus! Ela que lhe chama, meu! O primeiro é o que eu quero é ele! Ele já é o que eu quero é ele! Ele já é o que eu quero! 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 De volta para o meu filho de Deus! Mas eu estou chamando o meu filho de Pedro para me ajudar! Já! Está lendo bem só! Ele já é o que eu quero! Eu vou mostrar! Obrigado.